Este Canário Coitado Seu canto Ser mais bonito e romântico Cheio de inspiração Mas o canário indefeso Só canta os gritos de um preso Que quer fugir da prisão Venha minha liberdade Venha nas asas do vento Estou preso e condenado Sem direito a defesa É a cantiga de um pássaro Vítima de grande maldade Dos campeões assassinos Que roubam a liberdade Dos campeões assassinos Que roubam a liberdade Se eu fosse autoridade Soltaria o passarinho Depois prendia o seu dono Deixava ele sozinho Dentro da cela trancado Depois de um tempo passado Voltaria a detenção Voltaria a detenção Estou preso e condenado Estou preso e condenado De milhões assassinos Que roubam a liberdade Que roubam a liberdade Que roubam a liberdade Que roubam a liberdade